E a gente começa o jornal de hoje com um dado preocupante. Em Aracatuba, vacinação contra a Covid-19 em crianças de 13 e 4 anos está bem abaixo do esperado. Apenas uma em cada 100 crianças tomou a dose. Mãe de três filhos, Luana, sabe bem a importância de manter a imunização dos pequenos sempre em dia. Davi, o mais velho, já tomou até a vacina contra a Covid-19. Eu sou assim, eu gosto de cuidar, de ter o cuidado com os meus filhos. Três, eu não posso deixar meus filhos ficarem doentes, porque quando um fica, o outro também fica e acaba sendo até mais complicado o cuidado. Mas nem todos os pais irresponsáveis têm tido essa mesma preocupação. A vacinação de crianças de 13 e 4 anos contra a Covid-19 está muito baixa em Aracatuba. A dose pediátrica que foi aprovada pela Anvisa para crianças a partir dessa idade começou a ser oferecida nos postos de saúde desde o início do mês. Mas até agora, apenas uma a cada 100 crianças nessa faixa etária foi vacinada. Aracatuba tem 4.500 crianças nessa faixa etária. Porém, cerca de 50 doses apenas foram aplicadas até agora. Isso segundo o último balanço divulgado pela Prefeitura. A orientação é dar a vacina, tá? A gente sabe que os riscos são extremamente baixos e que os riscos de ter uma complicação da Covid, principalmente nessa faixa etária, os riscos mais graves costumam ser na faixa entre 3 e 5 anos. Então, não tem sentido ter medo de vacinar, a gente tem que ter medo da doença. Já os números da imunização de crianças mais velhas de 5 a 11 anos estão melhores. Até agora, 77% tomaram a primeira dose e 57% completaram o esquema de imunização de duas doses. A de reforço também já está disponível para crianças a partir dos 5 anos de idade. Não tem sentido a gente submeter os nossos filhos ao risco de uma mortalidade por uma doença que tem prevenção com vacina. Exatamente. Olha, a vacinação de crianças está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde de Aracatuba, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Nas UBSs Planalto, Moarama 1 e Pedro PR, a vacina pode ser aplicada das 7 da manhã às 10 da noite.